Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a crise no mercado de livros. As livrarias estão tendo grandes dificuldades, isso não é segredo pra ninguém. Tem estampado os principais jornais do país, esse assunto. E as editoras estão tendo dificuldade de receber dessas livrarias. E a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, sobre as causas dessa crise, as consequências e as possíveis soluções que possam serem abordadas pra gente poder discutir qual o futuro da livraria no Brasil, qual o futuro dos livros no Brasil. Um mercado que sempre foi tido como muito complicado, muito difícil. Mas enfim, a gente vai discutir isso logo depois da vinheta, se liga aí. Bom pessoal, eu vou pedir logo pra vocês darem um like nesse vídeo, se inscreverem no canal. Aproveita pra participar ainda do sorteio, na próxima semana já vai ser o resultado dele. Então dá tempo pra você ainda participar, vou deixar o link aqui embaixo. Tá rolando um sorteio bem legal aqui no canal. Os detalhes estão nesse link aqui embaixo. E vamos discutir um pouco sobre essa crise que tem atingido especialmente as duas grandes livrarias, duas grandes redes de livros no Brasil, que é a Cultura e a Saraiva. Pra vocês terem ideia da importância dessas duas livrarias, 50% das vendas das pequenas editoras, pequenas e médias editoras, estão nas mãos da Livraria Cultura e da Saraiva. Ou seja, quando elas deixam de pagar essas editoras, essas editoras ficam em péssimos lençóis, né? Porque elas são muito dependentes das vendas dessas duas livrarias, dessas duas redes. Existe um sistema de venda tradicional, de venda consignada. A editora, se eu sou um pequeno editor, eu me entrego consignadamente meus livros a eles e na medida que eles forem vendendo, em determinado prazo, eles repassam o dinheiro dos livros que foram comercializados. Ou eu posso vender exclusivamente à vista. Existem alguns livros, alguns volumes que são vendidos à vista para as editoras e que isso complica ainda mais a situação delas. E a gente vai entender um pouquinho por que que ficou tão difícil a situação dessas livrarias nos últimos anos. Eu tô até com medo que esse vídeo fique um pouco longo, mas é um assunto importante que a gente escuta. E eu vou trazer um pouquinho do que eu conheço do mercado pra vocês. Então quando a livraria cultura não consegue pagar, assim, de uma forma bem prática, a livraria cultura, a sarava, não consegue pagar o boleto lá da editora X, a editora X, consequentemente, tem que tomar medidas de retenção de prejuízo, né? Ela vai deixar de lançar livros, vai segurar alguns lançamentos, vai demitir funcionários, que geralmente começa por aí o corte de funcionários. Fecham alguns departamentos, algumas subsidiárias delas, eles fecham, enfim. Tem uma série de consequências que acontecem quando uma livraria, do porte dessas duas livrarias, deixam de honrar seus compromissos. E obviamente não estão deixando de honrar os compromissos porque querem, né? Porque tem uma crise do setor, tem uma crise das próprias livrarias internas e tem a crise também dos concorrentes, como é o caso da Amazon, o marketplace da Amazon, que é muito voraz, é muito forte. Inclusive, eu indico o vídeo do Yuri que ele fez sobre a Amazon, acho que tem quase um ano já, o tempo passa bem rápido, mas já tem quase um ano que ele fez um vídeo sobre como a Amazon ganha dinheiro. Eu vou deixar aqui no box de descrição, você pode depois conferir pra complementar o que eu tô dizendo aqui. Então a gente, com essa crise que tem assolado o Brasil nos últimos governos Dilma e Temer, a situação tem ficado grave pra todos os setores, não só o mercado de livros, né? Mas se a gente, a gente não pode colocar somente a culpa da crise em cima, a culpa da crise nacional, conjectural, política econômica, em cima desses resultados das livrarias, né? As próprias livrarias estão com problemas de gerência departamental ali entre eles, né? Dentro dessa ingerência das livrarias, eu queria deixar uma observação especial em relação à livraria Saraiva. Ela tem protagonizado essas manchetes negativas, as informações são muito ruins do que vem dessas manchetes de jornais em relação à Saraiva. A cultura ainda tá tentando trabalhar alguns investimentos, comprou a FNAC há algum tempo, comprou a estante virtual, ela tá tentando sair da crise através de investimentos. E a Saraiva, ela tá presa em relação a esses investimentos e tem um endividamento muito alto, né? Eu não tô contando aqui nada do que eu acho, isso foi com base em pesquisas. A Saraiva, ela ganha uma notoriedade especial porque ela tem capital aberto. Em empresas de capital aberto, elas negociam suas ações na Bovespa, na Bolsa de Valores de São Paulo, e as informações contábeis, financeiras, patrimoniais dessas empresas são públicas. São auditadas pela Comissão de Valores Mobiliários e são públicas. Então, você pode entrar no site da Saraiva e facilmente pesquisar. Se você tiver a mínima noção contábil, você vai entender esses relatórios trimestralmente. As empresas são obrigadas a publicarem esses relatórios. E como eu tenho uma certa familiaridade com esses relatórios contábeis do mercado financeiro, eu já atuei, não profissionalmente, mas pessoalmente nessa área. Então, eu fiz uma pesquisa em cima das informações, eu puxei o último trimestre da Livraria Saraiva. Você pode pegar... Esse relatório tem dezenas de páginas, eles são bem completos, dessas empresas, Então, facilmente você localiza as informações que você estiver procurando. E a Saraiva, ela está com problemas graves em relação a endividamento e falta de recursos. Ela é responsável por 30% das vendas dos livros no Brasil. É muita coisa. Ela é a que tem mais lojas, são mais de 100 lojas espalhadas no Brasil inteiro. Então, tudo o que acontece em relação a Saraiva reflete de forma muito forte uma consequência nas outras pontas dos setores de forma muito forte. Ela ainda é controlada pela família Saraiva. A família Saraiva, apesar de negociar essas ações, ela ainda tem o controle da empresa, tem um conselho administrativo. E há alguns anos assumiu o Jorge Saraiva Neto, que é um jovem herdeiro da família, assumiu. E alguns diretores, alguns acionistas, acusam o próprio controle da empresa, o presidente, no caso, que é o Jorge Saraiva, de não ter experiência. Ele tem pouco mais de 30 e poucos anos, 32, 33 anos. Não sei essa informação com precisão. E ele é acusado de não ter experiência, de o primeiro emprego dele já ser presidente da Saraiva, presidente executivo da Saraiva. Então, ele está carregando um pouco desses resultados nas costas. Ele assumiu a empresa num momento muito difícil. A empresa vendeu um dos departamentos mais lucrativos dela, que era a editora Saraiva, que lançava livros jurídicos, paradidáticos. A editora Saraiva, inclusive, era a editora que mais vendia os livros, depois foi ultrapassada pela Companhia das Letras, porque ela vendia muito desses jurídicos. É muito comum todos esses lançamentos de livros jurídicos passarem pela mão da editora Saraiva. Ela foi vendida por 720 milhões de reais, que foi utilizada para cobrir despesas, cobrir contas na empresa. E teve há uns anos também problemas com o acionista coreano, paulista, que ele entra nas empresas, compra ações preferenciais, que não tem direito a voto dentro da empresa, não tem direito a decisões executivas na empresa e gerou também problemas. Os valores das ações estão caindo há muitos anos. Está num patamar baixíssimo, de dois a três reais cada ação da Saraiva. E justamente por isso, porque os resultados são muito ruins. A empresa é acusada de pagar gratificações, salários, bônus para seus diretores fora do mercado, salários muito altos, para a empresa que está tendo dificuldades. E ela está travada, porque ela não está conseguindo investir, não está conseguindo diminuir seu endividamento. E ela é a principal vendedora de livros do país. Ela, agora, especialmente porque tem que rever essa situação, as livrarias físicas, porque está com uma concorrência feroz da Amazon. A Amazon é um colosso norte-americano, uma empresa gigantesca norte-americana, das maiores do mundo, e entrou no mercado brasileiro de forma muito agressiva. Entretanto, as livrarias, como a Saraiva da Cultura, elas poderiam ter readequado os seus marketplaces. Demorou, ainda está em processo, ainda está demorando muito a rever essa questão do marketplace, as vendas da internet, de livros pela internet. Por exemplo, a Magazine Luiza, vendedora de lembranque, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, ela está conseguindo trazer bons resultados diante dessa crise, porque ela investiu forte na internet. Hoje, as vendas de e-commerce da Magazine Luiza, por exemplo, estão salvando os resultados da empresa. Também é uma empresa de capital aberto, também tem suas contas abertas que você pode conferir. E os valores das ações da Magazine Luiza nesse período de crise subiram, por exemplo. Então, eu acho que faltou um time certo entre as editoras e as livrarias brasileiras de priorizar um pouco as vendas na internet e especialmente para barrar um pouco a ascensão da Amazon. A concorrência é muito difícil. Essas empresas são muito ferozes, elas incentivam o consumismo cego. Nós, consumidores, compradores de livros, no caso, elas incentivam de forma muito agressiva, muito cego. Não é uma coisa legal, assim, eu não vejo com orgulho essa guerra entre... desesperado pelo lucro, né? Esse desespero dessas empresas pelo lucro, pela geração de faturamento, pelo número de vendas. Mas é o mercado, é o que a gente tem, é o sistema que a gente vive. Ele pode ser injusto, ele pode ser voraz, ele pode ser agressivo, mas é o que temos e as empresas têm que se adequar a essa realidade, né? São dependentes. Os consumidores e os produtores são dependentes desse sistema ultra-agressivo. Outro fator também que contribuiu para essa crise das editoras é que o governo está investindo menos em educação, né? O governo está comprando menos livros, o governo está distribuindo menos livros. Houve cortes em todos os setores, saúde, educação, segurança, meio ambiente, cultura, que está envolvida na educação, né? Houveram cortes nessas setores, desde o governo Dilma, cortes muito fortes, eles foram... os cortes foram potencializados no governo Temer. Então, quando o governo também deixa de comprar, que é um grande comprador, essa crise se agrava ainda mais para as editoras, né? O Brasil deixou de vender 50 milhões de livros e essa informação eu tive através de uma entrevista recente que o Marcos Pereira da Sestante e o Luiz Schwartz da Companhia das Letras deram ao programa do Bial na Globo e o André Conte também da Todavia também participou da conversa. Por aí você tira o nível de preocupação quando o Luiz Schwartz, que é a maior editor do país, um fortíssimo, saudável, uma empresa extremamente saudável, vai em rede nacional dizer que a situação não está legal, né? Inclusive, eu recomendo também essa entrevista, você procura na internet. Não sei se tem que ser assinante da Globo, mas é fácil de encontrar, eu acho, eu não acredito que seja difícil. A gente teve esse problema também do governo, a gente tem o problema da inflação. O livro inflacionou muito pouco nos últimos anos. Eu tinha até o costume de comprar um livro, por exemplo, e colocar o cupom fiscal do livro que eu comprei dentro dele. E eu não encontrei para mostrar para vocês, mas eu tinha um livro, por exemplo, que eu comprei em 2006 de R$19,90. Um livro lançamento de R$19,90. Então, quando você pega 12 anos de diferença, 2018, e você pega um livro comprado em 2006 por R$19,90, R$29,90, um lançamento, hoje ele inflacionou R$10,00 nesses 12 anos. Muito pouco a inflação dele. E aí a gente pode discutir, ah, mas o livro no Brasil é muito caro. É, é porque o poder de compra da gente também é muito baixo. Você pegar um livro de R$50,00, R$60,00, R$5,00, R$6,00, R$8,00, R$10,00 por cento de um valor, de um salário mínimo. Então, você pegar 10% do seu salário para comprar de livro, é muito alto. Você compra dois, três livros, você já deu 10, 12% de um salário mínimo. Então, é muito caro em comparação a esse salário. O salário mínimo no Brasil é muito baixo. E a inflação também tem a questão que quando você tem um reajuste do seu produto que você vende muito pequeno em relação à inflação que você tem muito alta, você não consegue cobrir essas despesas. Por exemplo, como é que uma livraria com, sei lá, 40 funcionários vai conseguir pagar seu aluguel, seus funcionários, a conta de luz, as despesas que todos os anos são reajustadas com base na inflação, o livro, o seu principal produto não é reajustado como a inflação. Entendeu? Você tem um desequilíbrio e esse desequilíbrio se encontrou agora de forma muito vertiginosa nesse momento. Eu estou falando um pouco de economia porque eu estudo isso e inclusive eu vou fazer um vídeo sobre a economia brasileira logo logo vai ser um livro de não ficção. Eu não vou entrar em detalhes para vocês porque eu quero que vocês assistam o vídeo. E tem outro fator também que é a mudança comportamental do consumidor. Nos últimos anos na ascensão do governo Fernando Henrique e governo Lula o livro deixou de ser um mercado só para a elite. Quando as editoras conseguem vender livros para mais consumidores de diferentes classes sociais essas editoras consequentemente ficam mais suscetíveis à crise. Antes, nos anos 80, 70, enfim, antes dessa ascensão de 20, 25 anos atrás os livros eram um mercado de nicho classe A, B que compravam livros e essas elites brasileiras sempre teve muito imune às crises. Mesmo crises, por exemplo, pós-ditadura, governo Sarney, governo Colo, planos cruzados, plano verão, plano Colo, Colo 2, Colo 1, enfim, todas essas crises afetaram muito a classe média, a classe mais pobre brasileira, mas a classe, a elite brasileira, pelo contrário, ganhou fortunas em cima da inflação, do overnight, enfim, esse é um assunto para a gente discutir em outro momento. Então, quando a gente amplia esse leque de consumidores, de leitores, que é muito bom, consequentemente, as editoras ficam mais suscetíveis à crise, né? Quando você tinha uma crise que só atingia, praticamente não atingia ali o seu cliente, que era o público A, você começa a expandir o seu leque de vendas para as classes médias e classes mais baixas, você está abrindo o seu leque de risco, né? Mas, enfim, o Brasil já passou por muitas crises, a gente certamente vai passar por essa também, eu espero, espero que seja eleito maluco para tomar conta desse país, mas eu acho que uma das soluções que a gente pode tentar discutir aqui para sair dessas crises é as próprias editoras e livrarias descer um pouco do pedestal. quando eu falo pedestal é saírem de uma zona de conforto que elas ficaram durante muitas décadas, pelo menos nesses 20 anos, ficou muito bom para as editoras comercializar livros no Brasil e entender a mudança do seu consumidor, entender a formação de novos consumidores, fazer pressão com o governo, incentivos de novos leitores, porque o Brasil, apesar de tudo, tem um mercado de consumidor de livros ainda virgem. Poucas, são os 207 milhões e é um número muito pouco de leitores no Brasil. Então você ainda tem uma margem de centenas de milhões de pessoas para consumir livros. Então, não dá para um mercado como esse morrer de forma assim, tendo todo um país ainda para descobrir os livros, de tocar, de comprar um livro pela primeira vez. milhões de pessoas nunca compraram um livro. Então você ainda tem uma margem muito grande para se reerguer. A Saraiva, a Cultura, elas não vão fechar a porta, como estão dizendo, não vão, não, elas são empresas muito grandes, tem patrimônios, então pode ser que pontualmente nas operações delas, elas precisem fechar uma loja menos lucrativa, que estiver dando prejuízo, mas é muito difícil você ver, pelo menos a Saraiva, agora, num futuro muito próximo, baixar as suas mais de 100 lojas do dia para a noite. A coisa não acontece assim, ela precisa, realmente, urgente, reverter seus resultados, mas não precisa também achar que a Saraiva está, daqui para o final do ano, fechando todas as lojas, não é assim. o nosso papel aqui como gerador de conteúdo também conta, por que não, na ajuda dessa, de uma solução para essa crise, na formação de novos leitores, clubes de leituras, incentivar a leitura a mais pessoas, então a gente, mesmo que um crãozinho de areia nosso aqui também ajuda, não ajudando o consumismo barato, mais ajudando o leitor consciente, a formação do leitor, a gente que tem esses canais, por exemplo, gera conteúdo para o YouTube, para o Instagram, Facebook, também precisa tomarmos consciência da nossa pequena importância, mas que a gente tem poder também para encontrar novos leitores, a gente também fica muito num pedestal achando que essa relação é somente através dessa tela de plasma que você estiver me assistindo aqui, mas não é, existem projetos de canais muito interessantes de incentivo de novos leitores, de pessoas que estão gerando conteúdo consciente, conteúdo para pessoas que ainda não tiveram o hábito de ler, então mesmo você na sua família, incentive pessoas a ler, incentive apesar da disparidade de preço, mas pense em comprar de livreiros, de ceibos, eu faço questão de visitar ceibos quando eu faço uma visita a alguma cidade, a minha cidade eu sempre visito os ceibos, faço questão, você acaba incentivando aquela pessoa a manter um mercado quase que em extinção, mas se você gosta dos livros abrace-os, abrace-os de forma consciente, de forma legal, mas eu ficaria muito triste de ver livrarias fechando como já agora o Brasil é uma máquina de fechar livrarias, então aquelas livrarias de aeroporto que é uma rede eu esqueci o nome dela fechou também recentemente com dívidas a justiça baixou as portas das livrarias então nós já temos tão poucas livrarias que eu ficaria ainda mais triste de ver mais livrarias fechando mais editoras fechando tem muitas editoras pequenas independentes que fazem um trabalho muito importante é assim é um trabalho quase de formiguinha de incentivar mas a gente só tem uma solução para todos esses problemas que é a educação então se o nosso povo se a gente não pensar em educação a gente vai continuar retornando a crises e mais crises e mais crises então pessoal foi isso eu espero ter sido claro algumas coisas que eu disse que nem sei se foi claro o suficiente mas é importante eu trazer esse vídeo essa minha percepção dessa crise toda vamos tentar formar novos leitores que é o mais importante disso tudo propagar mais os livros em todos os locais desse país sair um pouco da nossa zonazinha de conforto que a gente fica dentro da nossa bolinha porque é importante sem novos leitores sem educação nada vai acontecer mas não esqueça de deixar o like nesse vídeo comentar aqui compartilhar com seus amigos e é isso aí tchau tchau